O que significa arrependimento? Para Jerônimo Navulgata, significaria faça penitências. Para muitos é uma transformação mental exterior, para outros trata-se de uma mudança de rumo. A palavra metanoia, arrependimento, como assim é traduzida, vem de duas palavras no grego, metanoia, meta acima de, além de, e noia, mente, o conceito cartesiano da nous, da mente, da razão. Então metanoia significaria além da mente, acima da mente. Então arrependimento seria uma expansão de consciência, seria uma capacidade de transcender além dos limites da razão natural. No chamado de Jesus, de olhe para aquele monte, diga para ele, ergue-te e lança-te ao mar. E se você não duvidar no seu coração, assim se fará. Hoje nós vivemos em um mundo cartesiano, um mundo onde as pessoas se prenderam a pensamentos fixos, dentro de molduras filosóficas e, por que não dizer, teológicas. Nós vivemos formatados dentro de sistemas, quando o chamado de Jesus é para a transcendência. É para nos fazer crer quando o impossível bate à nossa porta. É para nos fazer olhar além do que se mostra à superfície. É para chamar à existência as coisas que não existem como que se já existissem. Observe a biografia de Jesus e perceba o que era metanoia na sua prática. Um homem que viveu em milagres, ressuscitou os mortos e, por último, ele mesmo ressuscitou e está sentado à destra da majestade nas alturas. Quando encontrado por Nicodemos, Nicodemos o aborda com pensamentos naturais e o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito Santo porque eles são loucura. E Jesus disse, importa nascer de novo, Nicodemos. Nicodemos, como eu poderia voltar ao ventre da minha mãe e ser gerado de novo assim? Jesus disse, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O vento sopra, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Porque se eu vos falo de coisas naturais, com correspondência terrena e vocês não entendem, quanto mais vocês não entenderiam se eu falasse de coisas celestiais. O que Jesus está falando é que a mente daquele sacerdote, sendo ele mestre entre os judeus, deveria saber daquelas coisas, estava presa em pensamentos fixos, quadrados e formatados. Mas a chamada de Jesus é para uma metanóia. Logo no capítulo 4, depois desse capítulo, Jesus vai dizer, vocês estão olhando para os campos e dizendo que a colheita vai demorar quatro meses. Eu digo para vocês, ergam os vossos olhos, levante as suas cabeças, porque os campos já estão brancos para a ceifa. O que Jesus está querendo nos ensinar é que nós não podemos viver pautados no tangível, no palpável e no invisível, senão olhando além das circunstâncias, além das contingências, além das conjunturas. Portanto, amigo, amiga, nesta chamada, neste dia, eu quero lhe desafiar, erga os seus olhos, olhe além do aparente, existe um milagre batendo na sua porta. Legenda Adriana Zanotto